Fala! E aí pessoal, aqui é o Jonathan Willian e sejam bem-vindos a mais um vídeo do JW Tutoriais E dessa vez eu vou ensinar a vocês a como renderizar um vídeo mais rápido no Sony Vegas Pode ser para qualquer versão do Sony Vegas, beleza? Acho que a partir da Pro 10, não sei ao certo, eu estou utilizando a versão Pro 11 Bom, são dicas simples que podem ajudar aí na sua renderização para você renderizar mais rápido o seu projeto E funcionam em computadores fracos como o meu e podem até funcionar em computadores mais rápidos ou mais fortes A primeira coisa que eu vou mostrar é o tanto de tempo de renderização que fica antes das dicas Eu vou primeiro mostrar como eu renderizava antes o meu vídeo, sem as dicas que eu vou passar para vocês E depois eu falo as dicas e como eu renderizo agora Eu vou vir em File, Render As, e vou selecionar o Windows Media Video, que é WMV, o formato de vídeo E vou escolher 6Mbps HD 720p Video e vou clicar em Render, só vou renomear aqui rapidão E vou acelerar o vídeo para mostrar para vocês quanto tempo irá demorar Então já volto Beleza pessoal? Como vocês puderam ver, demorou 2 minutos e 10 para renderizar este vídeo que tem aproximadamente 20 segundos Agora eu vou dar as dicas para vocês e vou mostrar como irá renderizar bem mais rápido São dicas simples e fáceis de usar Eu vou fechar aqui essa caixa A primeira dica é você fechar o vídeo preview antes de renderizar o seu vídeo Pois o vídeo preview dá bastante lag e atrasa ainda mais a renderização do seu vídeo A segunda dica, e a última por sinal, é você vir em File, Render As, e renderizar o seu vídeo No formato MEI Concept AVC AAC MP4 Aí vocês venham aqui embaixo e procurem a opção Internet HD 720p ou Internet HD 1080p Aí vocês decidam qual formato vocês querem renderizar Eu aconselho 720p se for para o YouTube Pois não dá tanto lag Vou colocar aqui vídeo teste 2 E vou clicar em render e vou acelerar o vídeo E mostrar para vocês como irá renderizar bem mais rápido Então já volto Beleza pessoal, já renderizou aqui o vídeo Como vocês puderam ver, o vídeo renderizou em menos da metade do tempo Antes tinha renderizado em 2 e pouco, mais ou menos, eu não me lembro ao certo E agora renderizou em 57 segundos o mesmo vídeo Então vocês puderam ver que com esse formato e com essas dicas que eu dei A renderização se tornou menos demorada e mais fácil para vocês que produzem conteúdo aqui para o YouTube Ou para qualquer outro projeto Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Deste tutorial de como renderizar o vídeo mais rápido no Sony Vegas Deixa um like aí se você gostou Favorita para ajudar na divulgação E se inscreva no canal para não perder mais vídeos Compartilhe este vídeo com seus amigos Para que eles possam saber deste tutorial também E não se esqueça de curtir a página no Facebook E me seguir no Twitter e no Instagram Onde eu posto novidades aqui do canal JW Tutoriais do conhecimento ao alcance das suas mãos O que que é meu Deus? Tchau! 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 Tchau!